Ronda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. As Trec Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Muito bem, chegando com o bloco do Ronda da Cidade, dentro do nosso Sim Notícias, notícias da área policial, e a gente começa já com o primeiro homicídio em Linhares, em 2021. Um homem de 29 anos, identificado como Diego da Conceição. É isso mesmo, ele foi morto no chamado Beco da Junal, no bairro Aviso. Ele foi morto a tiros na noite desta última quarta-feira, mais precisamente na Avenida Rui Barbosa. Vários tiros na cabeça. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. E de acordo ainda com a Polícia Civil, esse rapaz morto, o Diego, ele era apontado como o principal suspeito de ter matado a própria mãe no Natal de 2019, também no bairro Aviso. Tereza da Conceição foi assassinada, na época, a golpes de faca. Inicialmente, o filho teria dito que a casa havia sido alvo de bandidos. Na época, Diego havia sido beneficiado com a saidinha de Natal, tá? Então, o primeiro homicídio registrado em Linhares, em 2021. Olha, gente, dois homens foram presos, suspeitos de atirar contra um agente penitenciário na Grande Vitória, durante um assalto, lá no Morro do Moreno. Esse agente de 40 anos pode ficar tetraplégico. Confira. Pedro Henrique Gomes de Oliveira, de 20 anos, e Tiago Francisco Cristo, de 18, foram presos na noite desta terça-feira, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. Eles são suspeitos de atirar contra um inspetor penitenciário, Rodrigo Figueiredo da Rosa. Ele foi baleado no Morro do Moreno, em Vila Velha, no último domingo. Na segunda-feira, já pela manhã, nós pesquisamos se no dia anterior, ou até mesmo no próprio dia 10, havia registros de roubo na região. Identificamos que no dia 9 havia quatro vítimas que foram subtraídas, foram roubadas por indivíduos com o mesmo modus operandi do crime que vitimou o agente da Sejus. Então fizemos o link da possibilidade de se tratar dos mesmos autores. Puxamos os fios, conseguimos identificar quem eram os possíveis autores, montamos uma campana de mais de cinco horas na rua, e quando esses indivíduos entraram na rua, nós efetuamos a abordagem e a prisão dos mesmos. O suspeito de 18 anos confessou que foi o autor do tiro que atingiu a vítima, após notar que o agente estava armado. A vítima e a testemunha narram que um, ao abordar apontando a arma e anunciando o assalto, o outro indivíduo faz aquela revista no corpo da vítima. No momento em que o agente percebeu que seria revistado, ele entra em luta corporal na versão do agente da testemunha. Então o indivíduo que já estava com a visada da arma, apontando a arma, efetuou o disparo. Os autores, por sua parte, os presos, eles dizem que no momento em que o indivíduo aborda e o outro vai fazer a revista, como ele estava armado, ele esboça a reação de sacar a arma, sendo necessário então, na visão deles, que o indivíduo efetuasse o tiro, o disparo de arma de fogo. Ao mesmo tempo em que ocorriam as prisões, uma outra equipe da Polícia Civil conseguiu identificar o local onde estava a arma do agente. A pistola .40 estava sendo negociada por um dono de uma loja de celulares com um traficante. Recebemos a informação de onde estaria a arma do agente penitenciário, fomos até o local, e na abordagem ao indivíduo receptador dessa arma, ele já estava negociando essa arma com o traficante da região de Cariacica. No momento abordamos o receptador e o traficante que estava numa moto, ele sacou a pistola e nós, no momento da iminência da ação do traficante, revidamos, efetuamos os disparos, mas mesmo assim ele conseguiu empreender fuga. Esse indivíduo que foi preso com a arma do agente penitenciário tem uma loja de celular. O delegado disse que a Polícia Civil vai reforçar as investigações em lojas de celulares que podem estar servindo de álibi para criminosos. Nós percebemos que essa questão dos celulares adquiridos, de produto de crime, produto de roubo, tem que ser fiscalizado. Nós vamos iniciar uma investigação, uma grande operação, para estar fiscalizando essas lojas que estão alimentando esse tipo de crime que vem acontecendo. A dupla foi levada para o centro de triagem de Viana. Eles vão ser atuados por roubo majorado, ou seja, existe aí um aumento da pena, tanto pelo uso de arma de fogo, quanto pelo concurso de agente, ou seja, dois ou mais criminosos atuando na equipetada delitiva. E também por tentativa de latrocínio com resultado de lesão grave. Em relação ao indivíduo que estava armado, que confessa que já possuía arma há cerca de duas semanas, também atribuímos a ele o porte ilegal de arma de fogo. Um inspetor penitenciário está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Segundo o Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo, Rodrigo ficou paraplégico devido às lesões, considerando que a bala atingiu uma vértebra. O secretário de Segurança Pública também comentou o crime e pediu que a população evite o Morro do Moreno em certos horários. O Morro do Moreno recebe o apoio da Polícia Militar, recebe o apoio da Guarda Municipal, mas em determinados momentos existe uma janela de oportunidade desses criminosos. É nesse momento que nós chamamos a atenção da sociedade. Estejam atentos para que nós não possamos fornecer essa oportunidade aos criminosos. E aí eu falo horários noturnos, de madrugada, é muito comum as pessoas quererem ir para lá, ver o sol nascer. Olhem se tem efetivo, se tem policiamento. Façam contato com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal. Cerquem de toda a segurança. Estejam sempre em grupos de pessoas que possam uns apoiar os outros. E não tendo nada disso, por gentileza, evitemos esses horários mais críticos, onde esses efetivos municipais e estaduais não estejam presentes. Muito bem, gente. No ano passado, 92 pessoas morreram no Espírito Santo, somente no Espírito Santo, vítimas de afogamento. O Corpo de Bombeiros já registrou vários afogamentos já neste verão de 2021 e também dá dicas importantes, os cuidados para que você não tenha problemas com as águas neste verão. Veja. Capitão, quantos afogamentos já tiveram aqui no Espírito Santo desde o início do verão? A gente fechou o ano passado com 92 óbitos por afogamento, em detrimento de 125 de 2019. Foi uma diminuição que a gente acredita que foi até relativa à pandemia. No entanto, neste ano, já tivemos 11 ocorrências de afogamento, sendo que dessas 11 ocorrências ainda está sendo levantado o número exato de óbitos pela Secretaria de Segurança Pública. Eu dei uma olhada hoje de manhã e contabilizei quatro óbitos. Esse ano, de 2021. Mas ainda, como eu falei, ainda está sendo contabilizado pela assessoria da Secretaria de Segurança Pública para confirmar o número de óbitos que tivemos já. Capitão, uma das vítimas, infelizmente, foi uma menina de nove anos que morreu em Conha por conta de um afogamento. Quais dicas, o que vocês conseguem falar para os pais, pessoas que são pais, para terem cuidados na hora que vão a uma praia, um lugar que tem um risco de afogamento, uma lagoa? Então, a gente tem que deixar bem claro para a população que afogamento, gente, não é só em praia. Deixar isso bem claro. Na verdade, a maior quantidade de afogamentos não é em praias. É em águas continentais, águas interiores. Que são as lagoas, represas, cachoeiras, rios, córregos, açudes, poços, incluindo também as piscinas e o interior da própria residência. Então, assim, na faixa etária de um a quatro anos, por exemplo, o maior número de afogamentos infantis é dentro de casa. Então, a criança, por ser curiosa, ela vai olhar para dentro de um balde, uma bacia cheia d'água, de uma caixa d'água, de uma máquina de lavar, se projeta para dentro da água que está dentro desse recipiente e morre afogada, acredite, dentro da própria casa. Então, esse é o primeiro ponto que ter atenção às crianças dentro de casa, porque o afogamento pode acontecer dentro de sua própria casa e é muito comum. Em segundo lugar, falando de praia agora, se você está na praia, aí podemos falar de linhas gerais e linhas de praia. Uma vez na praia, fique no lugar onde tenha guarda-vidas. Escolha estar numa praia onde você tenha uma primeira resposta de socorro caso você venha a estar em perigo de afogamento. Então, opte por estar em uma praia que tenha presença de guarda-vidas. Nunca faça uso de álcool e entre na água, porque o álcool diminui seus reflexos e aumenta sua confiança. Além disso, questione a si mesmo quanto à sua habilidade natatória, se você realmente sabe nadar e se você realmente sabe nadar. Isso é importantíssimo. Se você não sabe ou tem dúvida que sabe, sempre entre na água munido de colete de salva-vidas. E entre na água, de preferência, na altura do seu umbigo. A gente usa a frase que água no umbigo é sinal de perigo. Então, use o colete de salva-vidas, não use álcool e entre na água. Atenção total às crianças sempre, porque a criança, um segundo, realmente ela se acidenta. Mas é preciso, assim, ficar atento em algum lugar específico? Quais são os lugares mais perigosos aqui no Espírito Santo? Onde precisa redobrar, de fato, a atenção? Se a gente for levar em consideração as estatísticas, são as águas interiores. Então, são rios, represas, açudes, poços, cachoeiras. Então, quais são os cuidados? Primeiro, se você não tem treinamento de guarda-vidas de bombeiro, não tente salvar alguém corpo a corpo. Ou seja, não vá entrar na água, nadar até a pessoa e tentar retirá-la da água. Tem como ajudar alguém sem colocar a própria vida em risco? Sim, a nossa recomendação é que sempre que você for, então, utilizar um balneário, que seja qualquer balneário, leve utensílios flutuantes, leve uma bola de futebol, leve isopor, leve boias, leve utensílios que promovam flutuação. Porque, munido desse utensílio, você vai poder ajudar um terceiro que está se afogando sem necessariamente ter contato corpo a corpo com essa pessoa que está se afogando. Agora eu tenho um recado pra você da Rede Descontão, tá certo? Na Rede Descontão, claro, o melhor preço sempre. Eu estou falando da canela de velho, aquela pomada massagiadora pra você acabar com as dores do corpo. Pomada massagiadora canela de velho na Rede Descontão, R$ 12,00 uma unidade. Ah, você quer duas unidades? Duas unidades saem por R$ 20,00 na Rede Descontão, subida para o mercado municipal. Muito bem, gente. Por causa de muitas brincadeiras em residências, várias residências de Linhares têm ficado sem energia elétrica. Nós estamos falando das famosas pipas, uma prática que atrai crianças, jovens e adultos. De acordo com o levantamento feito pela EDP, Distribuidora de Energia Elétrica, de janeiro a dezembro do ano passado, cerca de 22 mil residências do nosso município ficaram às escuras por causa das pipas que ficam ali grudadas na rede elétrica, o que causa muito prejuízo e também um desgaste pra quem fica sem a energia elétrica. Então, todo cuidado é pouco. Se você vai soltar pipas, a EDP informa, né? Solte longe da rede elétrica em um local onde não tenha rede elétrica. Olha, eu tenho um recado pra você. Motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte. É isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com o sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias. E bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Patiomix. Rastrec Linhares. Rastreamento Veicular. Muito bem, gente. Agora vamos falar sobre um acidente que aconteceu na rodovia Roberto Calmão. É a rodovia que liga Linhares a Rio Bananal. Eu tenho detalhes desse acidente. Ele aconteceu na tarde desta quarta-feira. Está aí as imagens. Esse veículo Tucson, placa de Vila Velha, Hyundai Tucson, bateu em um caminhão tanque. O homem chegou a ser socorrido e horas depois acabou morrendo na unidade hospitalar aqui mesmo no município de Linhares. Está certo? O acidente, os carros foram parar ali no Cafezal. É a chamada Curva da Jaqueira. Para quem conhece aí a rodovia Linhares-Rio Bananal, a rodovia Roberto Calmão. Então, infelizmente, mais uma vítima do trânsito nesse acidente envolvendo um veículo Tucson e um caminhão tanque. Está certo? Olha, gente. Foi preso o suspeito de ter matado a mulher com golpes de facão na frente dos filhos em Colatina. A prisão de Marcelo Vieira Cravo Estancini aconteceu na tarde da quarta-feira e ele já foi levado direto para a delegacia. De acordo com as investigações, ele estava escondido na mata, né? E a Rosimar do Santos Cruz, a vítima que morreu na hora de 31 anos, foi até a casa dele para levar os filhos para ficarem com ele e lá ela foi atingida com golpes de facão. Ele, depois do crime, se escondeu na mata próxima à propriedade que fica no interior de Colatina e a polícia acabou localizando e prendendo o suspeito. Então está preso o homem que cometeu um feminicídio no município de Colatina. Mais um trabalho forte aí da polícia militar daquele município. Está aí as imagens da vítima que foi morta pelo ex-marido. Muito bem, Cláudio. Muito bem, Cláudio. Estas foram as notícias daqui do Ronda da Cidade, dentro do nosso bloco do Sim Notícias. Para você que acompanha o Sim Notícias, fica sempre muito bem informado. Eu volto com você, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigado.